Olá, vamos para mais uma aula de Linguagem de Programação 1. Nesta aula iremos falar sobre métodos, por que devemos dividir os nossos programas em métodos e como podemos implementá-los utilizando a Linguagem de Programação Java. Na programação, em muitas situações, precisamos repetir um determinado trecho de código. Se esse trecho de código for colocado dentro de um método, basta escrevê-lo apenas uma vez e poderemos utilizá-lo sempre que for necessário. Vamos ver um exemplo de método que utilizamos ao longo do nosso curso. Durante o nosso curso, utilizamos o método println. Por trás deste simples comando, existem outras instruções que pegam o texto passado por parâmetro e imprimem este texto na tela. Sendo assim, sempre que precisamos imprimir algo na tela, não precisamos escrever várias linhas de código. Basta usar o método println, que faz isso internamente. De modo geral, podemos dizer que um método é uma maneira de executar alguma tarefa. Mais especificadamente, um método é um bloco de código ou coleção de instruções ou um conjunto de códigos agrupados para executar uma determinada tarefa ou operação. É usado para podermos reutilizar determinado código. A ideia é escrevermos um método uma única vez e usarmos várias vezes. Os métodos também nos proporcionam maior legibilidade do código e maior facilidade caso o nosso código necessite de modificações. Por que iremos precisar somente adicionar ou remover um pedaço de código? Os métodos são executados apenas quando os chamamos ou os invocamos. Na programação, os métodos são conhecidos como funções ou procedimentos, sendo responsáveis por ajudar no designer do sistema, a separação por blocos e na reutilização de software, podendo ser reaproveitados métodos já existentes para a construção de novos sistemas. De modo geral, as funções são blocos de instrução, códigos, que retornam um valor. Já os procedimentos são blocos de instrução, códigos, que não retornam um valor. Na linguagem de programação Java, chamamos as funções e os procedimentos de métodos. A função é o método que retorna um valor. Por sua vez, o procedimento é o método que não retorna um valor. Em Java, todos os métodos devem sempre ser definidos dentro de uma classe. E eles possuem a seguinte sintaxe. Temos o modificador, este pode ser público, protegido ou privado. Temos o tipo de retorno. Void, quando um método não retorna um valor. E, por exemplo, string, int, double, float ou outro tipo, quando este método retorna um valor específico. O método também deve ter um identificador, que é o nome deste método. E, por fim, o método vai ter argumentos ou não, que seriam seus parâmetros. Vamos ver daqui um pouquinho à frente. Um método também, ele possui o seu corpo. Então, precisamos colocar as chaves para que a gente possa, dentro do método, escrever os nossos códigos. Ao definirmos um método, devemos ficar atentos a algumas particularidades. O nome de um método, ele deve sempre começar com letra, ou underscores, ou um sinal de dólar. Os caracteres subsequentes, eles podem incluir dígitos de 0 a 9. Por exemplo, aqui temos getNome, observe que aqui só temos letras, getUnderlineMaxPrice, aqui nós já temos o underline, underlineSetPrice, aqui já temos iniciando com o underline, o que é permitido, e por fim nós temos aqui setPrice2. Observe que ele começa com letra e ele tem os caracteres subsequentes, como dígitos. Por convenção, sempre devemos usar verbos para denominar os nossos métodos. Sempre a gente começa com letra minúscula e cada letra inicial interna maiúscula. Por exemplo, getUsername, começamos com a letra minúscula, já a letra inicial interna, ela já começa maiúscula, user e name. GetMaxPrice, a mesma coisa, iniciando de minúsculo e depois seguido de maiúsculo. E por fim, calcular imposto, iniciando de minúsculo e tendo aí imposto com maiúscula. Observe também que todos esses três exemplos, eles são verbos. Get e calcular imposto. Get, pegar e calcular todos os verbos. Um método, ele pode receber valores. Nós chamamos de parâmetros ou argumentos. Estes valores, eles servem para que possamos fazer operações dentro dos métodos. Como, por exemplo, realizar a soma de dois valores. Um método, ele pode ou não conter parâmetros. Mas mesmo que o método não tenha parâmetros, precisamos colocar os parênteses logo após a identificação do método. Neste caso, nós deixamos os parâmetros vazios. Isso acontecerá tanto na definição quanto ao chamarmos o método. Caso um método tenha um argumento, devemos colocar o tipo de dado desse argumento e logo em seguida o seu identificador. O nome do método, acrescido de seus parâmetros, é denominado a assinatura do método. Aqui, temos um método com somente um argumento. Observe que temos o tipo de dado, neste caso, int, e logo em seguida temos o identificador dele, que seria código. Caso um método possui mais de um argumento, devemos separá-los por vírgula. Observe aqui que temos um parâmetro do tipo int, colocamos a vírgula logo após nós definirmos o nome do parâmetro e em seguida definimos o outro parâmetro. Neste caso, ele é do tipo string. Então, você pode observar que temos dois parâmetros, um do tipo int e outro do tipo string, eles separados por vírgula. Vamos ver alguns exemplos de métodos. Aqui temos um método chamado displayidade. Observe que ele começa com letra minúscula, usando o verbo e seguido de letra maiúscula. Este método é um método que não retorna valores, tipo void. E este método também não tem argumentos dentro dele, então não é necessário indicá-los. E aqui, simplesmente nós colocamos uma mensagem que será impressa na tela. Aqui temos um outro exemplo, já com um método com um argumento. Observe também que nós temos o nome do método, iniciando com letra minúscula, seguido de maiúscula. Aqui nós temos um parâmetro do tipo int. Observe que logo após nós definimos o tipo do parâmetro, definimos também o nome deste parâmetro, a sua identificação, e aí nós podemos utilizar dentro do método este parâmetro. Neste caso, nós temos um atributo chamado idade, que vai receber o argumento nova idade. Neste exemplo, nós temos um método com mais de um argumento. Eles devem vir separados por vírgula. Então, temos int, novidade, vírgula, string, novo, nome. E também nós podemos utilizar estes parâmetros dentro do nosso método. Neste caso aqui, nós temos dois argumentos, idade e nome. Idade recebendo a novidade e nome recebendo novo nome. Agora que já aprendemos um pouco sobre os métodos, vamos praticar. Vamos criar um algoritmo que vai imprimir a data e a hora atual do sistema através de dois métodos. Nós vamos fazer aqui um algoritmo bem simples, onde ele vai ter dois métodos, e que um vai imprimir a data e outro vai imprimir a hora atual do sistema. Aqui eu já tenho o NetBeans aberto. Eu já criei um método. O método chama data-hora. Aqui temos o nosso método principal. Vamos começar criando aqui o nosso método que irá pegar a data atual do sistema. Então, vamos começar aqui. Public void imprimir data atual. Nós vamos utilizar duas classes já existentes no Java, que é a date format e a date. A date format serve para que a gente possa formatar a data no formato que a gente deseja. E a date serve exatamente para pegar a data atual do sistema. Então, vamos começar aqui. Date format. Lembrando que precisamos importar a nossa classe. Então, caso você não importou ela, você precisa importá-la. Vamos dar um nome aqui para ela. Vamos colocar aqui data format é igual a new simple date format. Isso aqui vai servir exatamente para que a gente possa definir o formato da nossa data. Vamos abrir aqui aspas duplas e vamos colocar aqui o seguinte. Eu quero que apresente dia, mês e ano. E agora, nós vamos usar a classe date. Então, vamos colocar aqui a classe date. E aí, eu vou colocar data é igual a new date. E vai pegar a data do sistema. E por fim, vamos imprimir a nossa data. Vou utilizar aqui o system.out.println. System.out.println. Data atual. E vamos colocar aqui o mais. E aí, eu vou colocar date.format.format, que é um método que ele já formata a data para nós. E vou colocar aqui a minha data date. Ok. O nosso método está pronto para ser invocado, para ele ser chamado. Neste caso aqui, nós ainda não aprendemos sobre orientação ao objeto. Seria necessário nós criarmos um objeto para que este objeto chamasse, ele invocasse este método imprimir data atual. Como nós estamos utilizando aqui dentro da nossa própria classe, nós não vamos criar este objeto. Nós vamos utilizá-lo, este método, colocando ele como estático. Então, aqui eu só vou adicionar, depois do public, a palavrinha reservada static, para que a gente possa usar este método dentro da nossa própria classe. E aí, basta eu fazer o quê? Imprimir data atual. Eu vou estar o quê? Invocando o nosso método. Eu vou estar chamando este método aqui. Então, ao executarmos o nosso algoritmo, ele vai vir aqui, ó, imprimir data atual. Ao ler esta linha de código, ele vai vir aqui embaixo e executar o que está dentro de imprimir data atual. Vamos rodar aqui e vamos ver o que acontece. Olha lá, data atual, 31 de 1 de 2022. Vamos tirar o imprimir data atual, vamos tirar aqui a invocação do método e vamos executar para ver o resultado. Olha só, ele não nos retorna nada. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, o método, ele só é executado caso nós chamamos este método, caso a gente invocar este método. Exatamente por isso que nós colocamos aqui imprimir data atual. Agora que nós já fizemos aqui, vamos copiar o método e vamos colar aqui embaixo. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos imprimir a hora atual. Então, vou colocar aqui, ó, imprimir hora atual. Nós vamos usar a mesma estrutura, porque a classe date, além de pegar a data, ela também pega para nós a hora. E aqui, só para não confundir no lugar de data, eu vou colocar time, hora. E aqui, ó, o que nós vamos fazer? Vamos colocar o formato da hora que nós queremos. Então, eu quero que apresente a hora, minutos e segundos. Ao invés de date, eu vou colocar time. E aqui eu vou colocar também, ó, hora atual. No caso aqui, é time.format, que é este de cima que nós criamos. E aqui, nós vamos colocar que time, que seria este carinha aqui. Vamos lá agora. Como fizemos anteriormente, precisamos invocar este método aqui. Então, vamos vir aqui no nosso método principal e vamos chamar aqui, ó, imprimir hora atual. Vamos rodar e ver o resultado. Olha só, aparece aqui para nós, hora atual. 21 horas, 49 minutos e 40 segundos. Caso você queira, você pode mudar o formato também. Basta você alterar aqui o formato, tanto da sua data, quanto da sua hora, que ele vai apresentar. Então, por exemplo, eu quero só a hora e os minutos. Então, poderia rodar aqui, ó. Observe que ele vai mostrar para nós somente a hora e o minuto atual do sistema. Vou lançar um desafio para você. Pause o vídeo e tente fazer o seguinte algoritmo sozinho. Crie um método que calcule e imprima a soma de dois valores reais. Conseguiu? Espero que sim. Vamos ver como que o código ficou. Então, aqui eu tenho a minha classe. Observe que eu criei aqui uma classe chamada somar dois valores. O nome da classe pode ser outro nome, não tem importância. Temos aqui dois métodos, que seria o método principal e o método que vai calcular a soma de dois valores e imprimir para nós o resultado. Como é um método que vai somar dois valores, aqui eu criei um método chamado somar valores. E este método vai receber dois parâmetros do tipo double. O primeiro chamado número 1 e o segundo chamado número 2. Dentro do método, eu criei uma variável chamada soma. Essa variável recebe a soma dos dois números, ou seja, a soma dos dois parâmetros. Então, soma recebe número 1 mais número 2. E, por fim, eu imprimo a soma deles. Então, eu coloco aqui, ó, system.out.println. A soma dos valores é soma. Ao realizar o método, precisamos invocá-lo. Para isso, utilizamos o método principal, nosso método construtor. Aqui, eu criei duas variáveis do tipo double também, num1 e num2. Poderia ser outro nome, não tem importância. Aqui eu coloquei num1 e num2 para a gente identificarmos que são números. Criei aqui um objeto da classe scanner, para que a gente possa ler os números do teclado. Aqui, simplesmente, eu coloquei uma mensagem para que a pessoa digite dois números. E o num1, ele recebe a variável que vai ser digitada. E o num2 recebe o valor que vai ser digitado. E aí, simplesmente, precisamos invocar o método. Para isso, basta a gente colocar, ó, somar valores e entre os parênteses, nós mandamos os dois valores por parâmetro. Num1, num2. Observe aqui, se o meu método, ele tem dois parâmetros, ao invocá-lo, nós precisaremos colocar também os dois parâmetros. E estes dois parâmetros, eles precisam ter o mesmo valor que estes aqui. Eles precisam ser do tipo double. Vamos rodar aqui e ver o resultado. Digite dois valores, vamos lá, 25 e 45. E temos aqui o resultado. A soma dos valores é 70. Como que o nosso algoritmo funcionou? Ao digitarmos os dois valores, ele veio aqui na linha 12, leu somar valores. O que ele fez? Ele veio aqui para o método somar valores, enviando os dois valores. E realiza o que está dentro do método, apresentando aqui, então, a soma dos valores. Observe que até agora criamos métodos que não retornam valores. Vamos ver como podemos criar métodos que retornam um valor. Um método sempre tem que definir o que retorna, nem que defina que não há retorno, como nos exemplos anteriores, onde nós utilizamos o void. Para que um método retorne um valor, é preciso definir, na frente do seu modificador, o tipo de valor que será retornado. O tipo pode ser primitivo, ou então, uma classe ou interface. Nós iremos estudar interface mais à frente, quando falarmos sobre orientação a objetos. Além do tipo de retorno, ele precisa ter o identificador e também precisa ter os argumentos do método. O método que retorna valores, ele também é necessário que nós coloquemos o comando return. Esse comando return, ele é utilizado para passar o valor requerido de volta para quem chamou o método. E é obrigatório quando utilizamos o tipo de retorno que não é void. O comando return é encontrado, o método termina sua execução imediatamente, ignorando todas as instruções subsequentes. Então, sempre devemos colocar o comando return ao terminarmos os códigos do método. Lembrando que o valor que precisamos retornar deve ser o mesmo tipo que definimos para o método. Vamos ver alguns exemplos disso. Aqui nós temos um método chamar calcular valores. Ele retorna um valor do tipo double, como você pode observar. Além disso, ele tem dois parâmetros. Um chamado número 1 e outro chamado número 2. Aqui, observe que temos o comando return. Ao invés do desafio onde nós imprimimos a soma dos valores, aqui nós estamos retornando a soma dos valores. Então, nós utilizamos return soma. Ao invocarmos este método, ele vai retornar para nós a soma dos números 1 e número 2. Agora, vamos praticar e criarmos um algoritmo com um método com retâneo. Vamos criar um método que vai receber o nome de nascimento de uma pessoa e retornar a sua idade em anos. Aqui nós já temos um método criado. Eu criei um método aqui chamado calcular idade. Ele também tem um método principal, que é o public static voidment. E vamos criar aqui, então, o método que vai calcular a idade em anos de uma pessoa. Então, vamos colocar lá. Vamos começar. Public. Aí, como vocês viram, vamos colocar aqui o static, igual nós fizemos anteriormente. E agora, ele vai retornar para nós um valor. Eu quero quantos anos que a pessoa tem. Bem, então, vamos colocar aqui int calcular idade em anos. Eu vou colocar aqui um parâmetro para este método. Vamos colocar aqui int ano. Vai receber o ano e eu vou colocar a idade da pessoa. Dentro aqui, vamos colocar o seguinte. Vamos criar uma variável chamada idade do tipo int. E aqui, vamos fazer o seguinte. A idade, ela vai receber 2022 menos ano. E vamos colocar aqui, return idade. Lembrando que, como falamos anteriormente, o return é obrigatório. Nós podemos, ao invés de colocarmos aqui o ano, nós poderíamos estar também utilizando os métodos anteriores que nós criamos. Nós poderíamos estar utilizando aqui o date formate. Então, vamos colocar, por exemplo, date format. Então, vamos colocar aqui data formatada. Recebe new simple date format. Neste caso aqui, vamos colocar que nós queremos só o ano. Então, podemos colocar aqui só year year. E aí, vamos colocar, date data é igual a new date. E aí, eu poderia fazer int ano recebe. E aí, nós teríamos que transformar essa data aqui. Então, nós vamos colocar aqui, interger.parse int. Nós vamos transformar de string para inteiro. Poderíamos colocar aqui data formatada. Formate e data. Vamos formatar a nossa data. Vou colocar aqui ano atual. Porque já existe aqui ano, né? E aqui nós poderíamos colocar, em vez aqui, ano atual. Feito isso, nós já temos o nosso método criado. Agora, vamos fazer aqui no método principal. Vamos colocar aqui o seguinte, int ano nascimento. Vamos pedir para ela o ano de nascimento. Vamos criar aqui a nossa classe scanner também. Então, scanner ler é igual a new scanner. System.in. Vamos pedir aqui a pessoa para digitar o ano de nascimento. Digite o ano do seu nascimento. E vamos colocar aqui, ano nascimento recebe ler ponto neste int. Porque ele é inteiro. E aí, nós podemos aqui imprimir já automaticamente. Mas vamos fazer diferente. Vamos colocar aqui, int idade. Vai receber o quê? Calcular idade ano. E eu vou mandar para ele o ano de nascimento. E logo abaixo, vamos imprimir aqui. Sua idade em anos é, vamos colocar aqui, mais idade. O que ele fez? Aqui nós criamos uma variável idade e chamamos o método, né? Invocamos o método calcular idade anos para que ele venha aqui no método e apresente para nós a idade da pessoa. Vamos rodar aqui, vamos ver o resultado. Vamos colocar aqui, o ano de nascimento. Vamos colocar aqui, 1.985. Vamos ver. Opa, deu aqui menos. Vamos ver aqui o que pode ter acontecido de erro. Ah, muito bem. Olha só aqui. Ele pegou somente os dois últimos números. 22. Então, nós queremos os quatro dígitos aqui. Nós queremos 2022. Então, precisamos colocar aqui, ir, 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 né? Vamos calcular aqui, vamos rodar de novo para a gente ver o resultado. Olha, 1.985. Isso mesmo, olha. Sua idade em anos é 37. Agora tudo certo. Ele tinha dado errado por quê? Porque ele estava pegando só 22. A gente tinha colocado aqui só pegar os dois últimos dígitos do ano. Eu quero os quatro dígitos do ano. Então, eu preciso colocar aqui, quatro vezes o número Y. Muito bem. Vamos para mais um desafio. Pause o vídeo novamente. E a partir do algoritmo anterior, crie um método que receba o ano de nascimento de uma pessoa e retorne sua idade em dias. E outro método que retorne a sua idade em horas. Conseguiu? Espero que tenha conseguido novamente. Vamos ver como que o código ficou. Então, vamos lá. Aqui eu já tenho o meu código pronto. Aqui eu fiz algumas notificações para que a gente pudesse enxugar ainda mais o nosso código. Então, aqui, ao invés de pegar o ano atual dentro do método, eu coloquei ele dentro do nosso método principal. Isso por quê? Porque senão nós teríamos que pegar a data atual em cada um dos métodos. Então, eu joguei aqui e ele já cria para nós a data atual. Chamamos aqui os métodos. Então, aqui eu tenho int idade em anos. Ele chama o método calcular idade em anos. E aí, eu vou passar o quê? O parâmetro ano de nascimento e o ano atual dele. Eu fiz isso também, a mesma coisa para os outros. Olha só. Calcular idade dias. Eu passo o ano de nascimento e o ano atual. E logo abaixo, eu tenho calcular idade em horas. Aqui, também, eu passo o ano de nascimento da pessoa e o ano atual. Vamos ver cada um desses como que ficou. Então, olha só. Aqui eu tenho o public, static, int, calcular, idade, anos e dois parâmetros. O ano que a pessoa nasceu e o ano atual. Criamos também aqui, int idade. Idade recebe o ano atual menos o ano. Ele vai retornar para nós a idade dela em anos. Logo abaixo, eu tenho o método calcular idade em dias. Para calcular idade em dias, eu preciso saber quantos anos a pessoa tem e multiplicar pelos dias do ano. Ou seja, por 365 dias. Então, como nós já temos um método que calcula a idade em anos, eu não preciso fazer esse cálculo aqui novamente. Eu, dentro de um método, eu posso chamar outro método. Então, aqui, ao invés de colocar ano atual menos ano, ano, vezes 365, O que é que eu faço? Calcular idade em anos. Mando aqui o ano e o ano atual, vezes 365. O que é que ele vai fazer? Ele vai vir aqui em cima, calcular a idade da pessoa em anos e depois multiplicar por 365 dias. E eu uso o return, para quê? Para ele retornar a idade para nós. Aqui embaixo, eu faço a mesma coisa. Só que aqui eu vou fazer o cálculo de horas. Para eu saber quantas horas que a pessoa tem de vida, basta eu pegar quantos dias que ela tem de vida, vezes 24. E aí, o que eu fiz? Chamei aqui o método calcular idade, dias, vezes 24. Então, ele vai o quê? Vir aqui no método calcular idade, dias, vai pegar para nós quantos dias a pessoa tem de vida e multiplicar por 24. Vamos rodar aqui e vamos ver o resultado. Então, eu digito o ano. Vamos digitar aqui o ano, 1985. Olha só. A pessoa tem 37 anos. Ela tem 13.505 dias de vida e 324.120 horas de vida. Conseguiu novamente realizar o desafio? Espero que sim. Muito bem. Acabamos de aprender sobre métodos e como podemos implementá-los utilizando a linguagem Java. Eu espero que a partir de agora você possa utilizá-los e criar cada vez mais algoritmos com códigos reutilizáveis. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.